Amor chegou na ilha inteira A lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem No peito de quem amou alguém O reggae me dá saudades de quem me beijou E agora está tão distante em outra ilha Um amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor não é brincadeira Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor não é brincadeira O brilho de amor chegou na ilha inteira A lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem No peito de quem amou alguém O reggae me dá saudades de quem me beijou E agora está tão distante em outra ilha Um amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira E disse que eu era alguém pra vida inteira Como se eu fosse flor, você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor não é brincadeira E aí E aí O que é isso?